Quem como Deus, meus queridos irmãos, hoje nós compartilharemos uma mensagem da Santíssima Virgem Maria, através da confidente católica Gisela Cardia, em Trevinhano Romano, Itália. Com corações abertos e espíritos receptivos, acolhemos hoje esta mensagem de esperança e orientação de Nossa Mãe Santíssima, que nos chega como um sopro de coragem e conforto em tempos de incerteza. Nossa Mãe Celestial agradece a cada um de nós por atender ao seu chamado e nos convida a sermos pilares de oração pela humanidade, que em muitos aspectos tem se afastado de Deus. Nosso papel como intercessores é crucial, especialmente pela santidade dos sacerdotes, cuja missão é preservar a integridade da doutrina da fé. Antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos que apreciarem nosso conteúdo a se inscreverem no canal, deixarem um like, comentarem e compartilharem com amigos e familiares. Dessa forma, juntos, poderemos promover a transformação e a salvação de muitas almas. Lembrando que é sempre importante pedir para que o Espírito Santo nos conceda o discernimento. A bem-aventurada Virgem Maria nos diz Queridos filhos, obrigada por terem atendido ao meu chamado em vossos corações. Meus filhos, eu, vossa Mãe, estou novamente convosco para dar-vos coragem e conforto. Peço que rezem pela humanidade, que já negou a Deus. Rezem pelos sacerdotes, pois eles estão exaltando a liberdade da doutrina da fé. Não sejais pessoas de confusão, pois onde a confusão reina, lá Deus não está. Não sejais pessoas de conflitos, mas de paz. Meus filhos, sede um exemplo de fé verdadeira e sejais luz na escuridão que está descendo. O pai da mentira está entrando nas famílias, na igreja, e está tentando entrar até mesmo naqueles que rezam. Peço que estejais ao lado da única verdade, que é Deus. Não vos deixeis seduzir pela tentação mundana. Rezem sobre estes tempos. Olhai ao redor de vós e convertei-vos. Não esperem pelo fogo que virá do céu ou por eventos de grande magnitude na terra. Convertei-vos agora e dizei com coragem e sem medo que Deus está próximo, e estejais prontos para o aviso que está próximo. Deixo-vos a paz em vossos corações e em vossos lares. Agora vos deixo com minha bênção maternal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, Nossa Senhora nos pede para estarmos conscientes dos tempos em que vivemos. A conversão é um chamado contínuo, um processo de voltar-se para Deus em cada momento de nossas vidas, não apenas esperando por sinais e maravilhas, mas vivendo cada dia com a consciência de sua presença iminente. O Pai da mentira, como Nossa Senhora adverte, busca semear divisão, até mesmo dentro das famílias e da igreja. É por isso que devemos estar vigilantes e firmes em nossa fé, resistindo às tentações mundanas que nos afastam de Deus e uns dos outros. Ela nos alerta do aviso e que está muito próximo de acontecer, onde todos nós veremos a gravidade de nossos pecados contra Deus. E por fim, Nossa Senhora nos deixa com uma bênção de paz. Que essa paz permeie nossos corações e lares, e que possamos ser instrumentos dessa paz no mundo. Amém. Oremos, ó Santa Mãe de Deus e Rainha da Paz, Virgem Maria. A Ti recorremos em nossas necessidades e aflições. Tu conheces as profundezas de nossos corações e as lutas do nosso mundo. Neste momento, pedimos a Tua intercessão pela paz em nosso planeta, pela serenidade em nossas vidas e pela harmonia em nossas comunidades. Olha com olhos de mãe para todos os povos e nações, e guia-nos com Tua mão amorosa no caminho da reconciliação e da fraternidade. Que a Tua presença consoladora acalme as tempestades de conflitos e divisões, e que o Teu manto de proteção nos envolva, levando-nos à unidade e ao amor. Inspira os líderes das nações a buscar a justiça e o respeito mútuo, e ajuda-nos a construir pontes de diálogo e compreensão. Maria, Rainha da Paz, imploramos que intercedas por nós junto ao Teu Filho, para que Ele derrame Sua paz em nossos corações inquietos, curando as feridas do ódio e do ressentimento, e nos enchendo com Sua graça, para que possamos ser instrumentos de Sua paz. Que possamos seguir o Teu exemplo de humildade e compaixão, e que o amor de Cristo reine em nossas almas, em nossas famílias e em todo o mundo. Amém. Se você gostou deste vídeo, peço que compartilhe com seus familiares e amigos, comente suas opiniões abaixo e deixe o like. Que Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora os abençoe. Amém. Amém.